É o campeão dos campeões, eternamente em nossos corpos sou É o campeão dos campeões, eternamente em nossos corpos Viva Corinthians! Vai Corinthians! Vai, não para de buscar! Vai, torcida fiel! Sara, mais São Jorge, ele vai nos dar juntar Viva Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, não para de buscar! Vai, torcida fiel! Sara, mais São Jorge, ele vai nos dar juntar Viva Corinthians! Sua mãe é um espeteiro, só tem o seu cabelo E quem fala, faz o que nós temos! Nós temos um lado, o pai do Brasil, é o seu campeão, é o seu campeão É o campeão dos campeões, nossa torcida é uma corrente muito forte Na sua nação, na sua nação...